Boa tarde, Henrique. Eu venho aqui nesta tarde de domingo te agradecer por tudo que você fez ontem, pelos meus responsáveis. Venho te agradecer também em nome de cada pai e mãe que estiveram presentes ali no batalhão, ali no vigésimo. E assim, para mim foi muito gratificante, muito emocionante. Todo aquele movimento, toda aquela alegria que eu via nos olhinhos de cada um, era um brilho muito especial. E também vi essa alegria no seu rosto, no rosto do coronel e de toda a equipe que estava ali, juntamente com vocês, nessa logística toda. Muito obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o coronel. E assim, eu me sinto, assim, lisonjeada por tudo que eu vivi ontem, junto com os meus responsáveis e as minhas crianças. E a repercussão disso tudo está vindo, assim, à tona. Eu vou mandar depois para você alguns comentários de paz, agradecendo a felicidade deles, tá? Por aquele momento. E que nós possamos, a cada dia, né? Estar fazendo bem, como você falou ontem para mim, que a sua alegria é estar fazendo bem ao próximo. E que não só a você, não só o coronel, eu, assim, o meu irmão também que foi presenteado, eu me presentear e para que eu pudesse presentear os meus pais, a todos, né? Que virem, que ouvirem esse comentário, esse vídeo. E que, assim, se espalhe, que o amor se espalhe. A gente precisa ser mais humanos, né? Solidários uns com os outros. Então, assim, eu só venho te agradecer. E pedir a Deus que continue te dando forças, renovando cada dia mais a sua saúde, para que você possa alcançar o seu objetivo com essa ONG, com esse seu projeto. Muito lindo, os animais. Eu também tenho uma aqui, ó, essa aqui é a minha dole. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer e orar por vocês. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Um beijão no seu coração.